Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligo no WebGames e vamos lá, mais um vídeo das aventuras de Gabriel 13, ok? Então, vamos lá, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Ontem saiu aquele videozinho de ovo, ok? Um videozinho bônus, não é sempre que vai acontecer, mas saiu ontem. Então eu rebornei pra plano espírito, quando eu rebornei pra plano espírito eu fiz alguns up, ok? Incluindo o up aqui da fada, ok? Já tá na segunda, já. E também acabei fazendo um up aqui leve na alma draconiana pra poder tá pegando a recuperação de vida quando ataca, ok? E o que mais eu fiz? Acho que só isso. Ah, eu cometi um puta de um agafe, eu larguei a AFK e acabei jogando a magia de reborn pro AFK e acabou comendo toda a minha mana e tava com o ataque mágico ligado e o boneco ficou parado horas e horas e horas, ok? E por ter ficado esse tempo todo parado, sem receber nada, eu não peguei nenhuma letra O. Então hoje não haverá up de sistema de energia, ok? Acabei pegando pouquíssima quantidade de cartão de orison, então só deu pra isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Pra você ver a quantidade de coisas que eu acabei pegando e foi bem pouquinho, foi bem desanimante, foi uma coisa bem triste, tá? E... mas isso não quer dizer que o vídeo não vai ter nada pra upar, lógico que vai ter. Como a gente rebornou, nós vamos ter muita coisa pra fazer, ok? Uma delas é isso aqui. Vamos puxar pra cá. Puxa. Tem bastante coisa. Ontem eu tive a sorte que quando você reborna, você pega as caixinhas de level. Toda vez que você upa um level, você vai pegando umas caixinhas que podem vir a uma premiação. E uma dessas premiações eu acabei pegando dois espaços de inventário, ok? E aqui abri mais dois aqui. Vamos jogar isso aqui pra cá. Aqui. Vamos poupar no nosso sistema da caveira. Olha quanta coisa. Quanta coisa não. Eu acho que até pouco. Ok? Vamos botar isso pra cá. Caraca, travou? Eu, hein? Aqui. Direitão. Pronto. Agora vamos acabar de pegar isso aqui. Eu acredito que o mais de mil deve dar. Aqui. Pronto. Ai, ai. Isso tudo. Feito isso, agora a gente vai pegar o dedo de Deus. Já está ligado aqui. Vamos abrir aqui o sistema de alma draconiana. E vamos clicar. Enquanto isso eu vou explicando algumas coisas enquanto eu clico. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostando aqui das aventuras do Gabriel. De Gabriel. E o que que acontece? Os meus planos iniciais referentes a como a gente vai estar fazendo, os vídeos, como é que vai ser feito direitinho. O que acontece? A minha pretensão é fazer o que? A gente está nas aventuras do queijo de Gabriel. Depois a gente vai para as crônicas de Gabriel. E por fim eu ainda vou inventar o nome para ser a última temporada, ok? E o que que vai dividir essa temporada? A primeira temporada das aventuras é a gente pegando 300k de ataque, ok? As crônicas é a gente pegando 1kk de ataque. E a última aventura, no caso, a última temporada vai ser a gente pegando 3kk. Que eu acredito que essa temporada vai ser a mais longa, ok? Então a gente vai estar fazendo isso, ok? Ou pode acabar que a segunda temporada seja muito mais rápida do que... Eu já estou achando que essa primeira temporada vai ser bem rápida, entendeu? Então vai ficar mais ou menos assim. Eu tenho pretensões de quando a primeira temporada acabar, que essa aqui a gente fazendo 300k, eu comece uma temporada, não uma temporada, mas mostrando a força de Gabriel, ok? É estranho falar assim mesmo em terceira pessoa, está parecendo estranho, enfim. Então eu queria fazer vídeos, fazendo eventos, testando a força que a gente adquiriu na primeira temporada, ok? E fazer alguns episódios aí, ok? Até mesmo para dar um espaço para começar as crônicas de Gabriel, ok? Então a gente vai fazer mais ou menos dessa forma. Sobre outros jogos, isso aí é mais para frente ainda, que me perguntaram. E... é isso, tá? Era mais ou menos isso aí que eu queria explicar para vocês. E aqui ainda não catou a outra ainda. Acho que vai pegar agora a última. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se pega agora. Não é a última ainda. Caramba! Ainda tem coisa ainda. Ah, ainda tem mais uma. Nossa! Que rolê! Isso vai clicando, clicando, clicando. Vai, meu filho. Vai, opa! E aí é isso. Deixa eu ver o que mais perguntaram. Ah, tá. Me perguntaram o seguinte. Gabriel, por que você fala tão mal da plataforma e continua gravando para ela? Isso aí, um cara falou isso em uma das divulgações que eu sempre faço no Facebook. E aí vai a resposta para o carinha. Eu já tinha respondido lá. Primeiro, eu não faço nada para a plataforma nenhuma. Eu faço para mim, ok? Há uma semana atrás, a GameSoul abriu um chat, ok? Uma opção para você se cadastrar. Eu sabia que eles iam me banir na hora. Eu já sabia. Tanto é que eu comentei no WhatsApp e comentei na guild que eu estava. Falei, não adianta. Cara, se inscreve. Tu faz um conteúdo maneiro que não sei o que e tal. Vai, faz, faz, faz. Só que eu já sabia que não ia dar. Sabia, porque, cara... Cara, eu tenho um passado. Eu me orgulho do meu passado. Entendeu? Só que eu não me orgulho. Eu não tenho esse papo, não. Tudo que eu fiz teve um motivo. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Tudo foi dentro do seu mérito. Foi um pouco de tomar lá, dá cá também. Eles falavam besteira. Eu falava besteira. Mas não me arrependo de nada. Tudo é aprendizado. Tudo é experiência. É assim mesmo, tá? Eu não me arrependo de nada disso. Então, eu ataquei muito. Já ataquei muito a Game Soul. Já revelei bastante coisa. Entendeu? Já tive personagem banido e deletado por pura pressão dele. Sem motivo. Assim, simplesmente por não gostarem de mim. E por conta disso também, acabei soltando muito podres que eles tinham na época. Não só da época da Game Soul. Também como da 9, 9 e 19. Ok? Feito isso, feito isso, então, respondendo a perguntinha lá do amiguinho, eu faço por mim. Por mim. Por mim. Eu gosto de fazer isso. Ok? Então, não me venha falar que, ah, não, porque você fala mal e continua jogando. Cara, eu posso falar o que quiser, caralho. A gente vive num país onde todo mundo, Rob, continua vivendo nessa porra? Então, meu irmão, brasileiro tem disso. Caraca, não mudou ainda pra outra? Caramba. Então, eu... Só que agora, eu optei em não falar mal. Até porque não adianta. Sacou? Não adianta. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Entendeu? Então, se você gosta do jogo, jogue ele. Ah, mas se fulano falar que você... Foda-se, fulano. Fulano não mane você. Fulano não bota cash pra você. Fulano não participa da sua diversão. Você faz a sua diversão. Então, se eu virar pra você e falar que assim... Ah, mas você fala mal e tá jogando. Foda-se, eu faço o que eu quiser. A vida é minha e ponto. Funciona dessa forma. Ok? E... Então, respondendo. Eu faço os vídeos para mim. Para mim, índio mal. Ok? Então, eu faço porque eu gosto. Porque eu gosto de receber. Se você for nos meus comentários hoje... Tem pessoas, sim, me criticando. Tem pessoas, sim, falando alguma besteira. Mas também tem muita gente. A quantidade, tipo, de 10 para 1. Ok? De pessoas que falam bem. Que falam que gostam do meu estilo de gravar. Que gostam do meu estilo de falar. Entendeu? Então, enquanto eu tiver esses comentários sendo mais que 90% dos meus comentários falando bem. E 10% falando mal. Eu vou, sim, continuar fazendo o vídeo. E se você não gosta, enfia uma língua no cu e sai correndo pro capeta, caralho. Comigo é assim. Eu faço o que eu gosto. Se as pessoas estão gostando, eu continuo fazendo. E graças a Deus está tendo um retorno muito maneiro. A gente já chegou a 76 inscritos, 77 inscritos. Já estão quase chegando a 2 mil visualizações. Então, isso por um espaço de tempo muito pequeno. Pra mim, eu acho muito. Então, se está funcionando, vai continuar funcionando dessa forma. Me perguntaram se eu vou voltar pro Asa 2. Então, lá eu tive uma conta. Eu ainda tenho essa conta. E ela vai ficar lá parada. Até, sei lá. Vai ficar lá. Sacou? Até me dar vontade de jogar lá de novo. Mas essa vontade não vem há muito tempo. Então, isso vai ficar. A conta vai ficar parada lá. Até porque o jogo deu uma estagnada. Entendeu? Começar a lançar a opção de coisas de cash. E eu não estou afim de gastar dinheiro. Lá, por enquanto. Ok? Não até eles, sei lá. Começar da cash de graça. Quando eu digo cash de graça, é... Você paga 100 reais e ganha, sei lá. 700k de cash. Ok? Enquanto o cash não realmente... Porque não adianta nada. Você paga... Porque lá, é basicamente o quê? Pra você ter mais cash, você tem que criar um fake. Botar cash nesse fake. O pai esse fake. Pra poder pegar um montante de cash considerável. E eu não tenho paciência nenhuma de fazer isso. Então, o que que acontece? Isso a parte está respondida. Outra pergunta respondida. Caramba, meu irmão. Será que não? Agora deve ir pra última. Que isso? Eu nem vi quanto negócio eu ainda tenho. Ah, tem bastante ainda. Será que vai dar? Se não der, eu abro mais letrinhas. Então, isso aí respondido. Ah, tá, gente. Em questão de salve. Ok? Muita gente fala assim. Cara, manda salve. Manda salve. Manda salve. Então, eu ainda não mandei os salvos ainda. Eu vou estar mandando salve ainda. Eu vou fazer um vídeo especial. Alguma parada assim. Ou no final de temporada. Ó, chegamos na última. Finalmente. Ou no final de temporada. E eu faço um vídeo salve. Mandando salve pra todo mundo. Por que eu não mando salve na hora que o pessoal me pede? Porque eu não vou lembrar. E aí vai muita sacanagem. O cara vai lá e me pede salve. Eu falo assim. Não, cara. Eu vou mandar. Aí eu lembro de um e não lembro de outro. Porra, isso é muita sacanagem. Muita sacanagem mesmo. Então, pra não fazer isso. Eu vou esperar a temporada acabar. E na temporada acabar. Eu faço um vídeo só de salve. Só de agradecimento. Entendeu? E por que assim fica melhor. Ok? Pra mim não esquecer de ninguém. Porque essas pessoas ficam chateadas comigo. Tá bem? Então, fica de boa. Que é sucesso. Vamos ver aqui o C. Estamos com 364 de Magic Attack. Ok? Deixa eu ver se vai aumentar. Se aumenta alguma coisinha aqui. Quando a gente upa. É. Aumenta pouco. A gente tá quase chegando já no final desse aqui. Ó. Temecidade. Tá aumentando. Atenecidade é tão baixa que, porra. Até a tristeza. Deixa eu ver o que mais me perguntaram. Que eu possa estar lembrando. Até porque esse clipe vai demorar. Deixa eu ver. Esse vídeo vai ficar longo. Muitas pessoas pensam. Cara, faz vídeos longos. Só que às vezes. Assim. É muito difícil. Lógico que eu tô fazendo ups diário. Então, eu tenho que parar de fazer meu up normal. Acumular e gravar. Ok? E esse papo. Essa parte de acumular e gravar. É um pouco complicado. Porque. É. Eu sou uma pessoa muito agonia. De ter um dedo nervoso. Então, às vezes. Eu tenho aquela coisa ali. E eu fico naquela. Vontade de usar. Entendeu? E isso é muito ruim. Mas. A gente. Eu vou tá tentando. É. Fazer vídeos mais longos. Mas pra isso. Eu teria que falar mais. Entendeu? E eu já não. Eu não acho que a minha voz seja tão bonita. Ao ponto de vocês querem ouvir tanto tempo assim. Então, a gente tem que. Eu no caso. A gente não. Vocês tem que participar. Se inscreveram. Se vocês ainda não se inscreveram. Se inscreve aí. Dá aquele like. Que é importante pra caramba. Entendeu? Dá like. Vou esperar. Já deu like? Tô esperando. Ó. Dá like. Isso aí. Dá like. Isso aí. Bom. Agora que vocês deram like. Continuamos. Vocês tem que dar o like. Tem que. Se você não gostar também. Meu irmão. Não vou fazer. Ficar mendigando o like não. Não gostou? Dá deslike. Mostra que você não gostou do que eu falei. Mostra. Comenta. Ah Gabriel. Acho que você pegou pesado. O que o mano falou. Que o cara tinha que enfiar a língua no cu. Tudo bem. A gente pede desculpa no outro vídeo. Mas se gostou. Enfia a língua no cu mesmo. Passei dessa porra aí. E. A gente tá chegando aqui com seis já. Já estamos chegando já no final. É. Então a gente vai estar mais ou menos fazendo. Vídeos entre. Cinco e quinze minutos. Ok. E no caso de hoje. No caso de hoje. Realmente. O vídeo deve ficar em sei lá. Em trinta minutos. Ok. Para alguns vão gostar. Outros nem tanto. Mas vai ficar um vídeo mais longo mesmo. Ok. Mais longo. Então. Eu tô aqui conversando. Para trocar ideia mesmo. Para dar tempo dessa porcaria ficar full. Entendeu? Que é um rolê. Essa porra ficar full. Olha. Estamos em 367K. Tá 364. Tá 367. E. Vamos ver para quanto vai agora. Já me pediram para falar sobre política. Eu não vou falar. E a função aqui é entretenimento. E não ser comentarista de política. Então. Se você quer saber de política. Vá para lugares que te informam sobre política. Ok. Vamos lá aqui. Já estamos no 8. Vamos para 368. Estamos faltando. Acho que mais 3 up. Que é o do 8 para o 9. Do 9 para o 10. Acho que nos 10 já upa direto. Então. São só mais 2 up. Não sei se precisa encher a barrinha do 10. Para ficar full. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que tem no Asa 2. Que poderia ter aqui. É só uma draconiana. Ela não para. Nesse bichinho. Sacou? Ela tem mais 2. Ela tem esse aqui. Esse bichinho aí. Depois. Tem a fênix. E depois tem o seiru. Ok. Então mini seiru. A mini fênix. Eu acharia que deveria ter. Entendeu? Eles ter um. Um acréscimo nessa alma draconiana. Já que. Algumas coisas daqui foram para lá. Alguma coisa de lá vieram para cá. E algumas daqui foram para lá. Por exemplo. Uma coisa lá que é horrível. 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 O chat. Entendeu? O chat daqui é muito mais simplificado. Entendeu? Às vezes lá tu. Tu acha que tu está falando na guia. Tu está falando no mundo. Aí se você falar uma besteira. O cara te dá um print. Aí tu toma ban. Por um. Uma bobeirinha. Ok? Pronto. Chegamos aqui ao máximo. Vamos desligar o nosso dedo de Deus. Aqui. Ficamos desta forma. 369k. Lembrando que a bandeira e a capa não estão funcionando. Por conta que eu não estou nem em level 35 nem level 60. Tá? Então tem esse bônus aí. Bom. Feito isso. Agora aqui a gente vai estar. Ó. Vamos arrumar aqui. Vamos gastar essa pouca quantidade de ração das lendas. Que está. Ah. Não dá para gastar. Foi mal. Vai ficar aqui gente. Porque tem que se leve 60 para gastar. Ei. Cabeça de vento da porra. Feito isso. Vamos aqui para o sistema da caveira. Deixa eu ver onde está o ponto aqui. Pronto. Está aqui. Então dá ok. Joga isso para cá. Aqui. E vamos clicar. Liga o dedo de Deus. Isso aí. Pronto. E vamos clicando aqui. Isso é um rolê da porra. E a gente volta a conversar enquanto vai clicando. É. Então o que eu estava falando antes? Que eu não lembro mais. Para vocês verem como que a minha memória está uma porcaria. Ah. Não lembro. Não vou lembrar mesmo. Ih. Ó. Estou com 4 mil. Deixa eu só desligar aqui. E agora a gente vai gastar um dinheiro. Fecha isso aqui. É um trampo. É um trampo fazer isso. É. Mas. Vamos gastar um dinheiro aqui. Cadê o Paraná? Espero que ainda tem aqui. Cadê ele? Será que ainda tem aqui? Ou tiraram? Se tiraram. Acabou o up. Ah. Está aqui. Espírito. Vamos comprar uns 10. Que dinheiro. Não é problema. Ok. Aqui. Vou botar aqui na letra F. Ok. Eu vou apertando. Vamos aqui. Abrir. Ok. Vamos ligar o dedo de Deus. E ficar apertando a letra F. Enquanto clica. Eu vou abrindo com a letra F. Os negocinhos lá embaixo. Aí ele vai gastando. E aí fica mais. Flui. Né? Enquanto a gente vai fazendo isso. A gente vai falando sobre outras coisas. Tá? Em questão de evento. Ah. Tá. Não. Não era isso que eu queria falar. Não. Outra coisa. O que acontece. Eu tinha o interesse. De voltar a fazer. Ah. As postagens. As explicações. Sobre. A manutenção. Ok. Hoje em dia quem faz isso. É o canal da Pamela. Mas eu. Como eu fui o pioneiro. Eu que faz isso. Eu. Como pioneiro. É que faz o primeiro. Né? Eu. Como eu fui o pioneiro. A criar e fazer isso. Eu tenho pretensões de voltar. Ok. Aí se você tiver interesse. Que eu volte. Comenta aí. Entendeu? Pô Gabriel. Volta. Vai legal a sua explicação. Que eu não sei o que eu gosto. Entendeu? Aí eu volto a fazer. Entendeu? Mas eu vou voltar a fazer. Se esse vídeo aqui. Chegar a 20 likes. Ok. Chegando a 20 likes. Eu volto a gravar. Ok. Mas comentem aí. E me falem o que vocês acham. Ok. Se eu devo voltar a fazer ou não. Mas chegando a 20 likes. Eu posso fazer uma préviazinha. Ó. Chegamos a 10. Comprar mais. Bom. Se eu estava com 4 mil. E gastou 2 mil. Comprar mais 10. Vai ser o suficiente. Aqui. Ligar o dedo de Deus de novo. Eu acho que vai dar. Eu não acho que não vai dar não. Vai chegar a 20. Queria bom. Mas acho que não vai chegar não. Se chegar top. Não é não? Quanto mais melhor. Mas vamos ver. Pensamento positivo. Deixa eu ver o que mais aqui a gente pode fazer. Falar. Já falamos de salve. Já falamos sobre. A manutenção. Já falamos sobre comentários. De haters. Eu estava olhando os youtubers que foram escolhidos para representar a plataforma. Não quero parecer um cara que está jogando areia não e tal. Pode falar. Não está com invejinha. Mas teve um canal que foi selecionado. Que o canal tem 3 inscritos e quase não tem vídeo. Então eu faço aqui a seguinte questão. Então se vai aparecer vídeo ali. Entendeu? Que apareçam vídeos interessantes. Que não apareçam umas bostas. Então que apareça algo legalzinho para a gente ver ali. Que eu vou estar assistindo também. Vou estar dando like e vou estar comentando. Então eu espero que apareça alguma coisa decente. Nos vídeos de YouTube. Que vão aparecer lá. E se aparecer pessoas fazendo um conteúdo maneiro. Sim. Eu vou divulgar aqui cara. Vou divulgar sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pequena quantidade disso aqui. Eu vou gastar isso aqui. Para não falar que a gente não deu nenhum up do presente hoje. Vamos gastar aqui. Não vai dar nada né. Mas a gente vai gastar sim. Sem problema. Aqui mais 10 aqui. Pronto. Quase que chega a 28 mil. Bom gente. Agora vou fechar aqui. Botar essas coisas que sobraram. Para lá. Ok. Se não me engano eu tenho até coisas aqui para upar também. Porque esse vídeo já está muito longo. Aqui a pílula aqui. Eu vou juntar as pílulas. Mais algumas que eu tenho aqui. E aí a gente amanhã dá mais um up na caveira. Ok. Já se prepara já para o fim do evento. E para saber quais são os novos eventos. Ok. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou bastante longo. Esqueça de se inscrever no canal. Nossa meta é de 300 inscritos até o final do ano. E 10 mil visualizações. A gente já está com um pouco menos da metade de chegar a isso. A gente está com um terço do que a gente precisa. Então. Um terço não. Um quarto. Perdão. Então. Se inscreve aí. É muito importante para a gente. Compartilha com seus amiguinhos. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Compartilha nos discórdia. Compartilha em todos os lugares. Ok. E isso aí é sucesso. A gente está lá soltando vídeo todos os dias. Todos os dias. Não tem feriado. Não tem torno. Todos os dias. Ok. Então. Fique aí. Dá like. E valeu. Partiu. Fui.